Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma receita pra vocês de petit gâteau. Gente, de vez em quando eu tento encontrar igs e outros canais também que tenham receitas fit pra testar pra mim, comer também, pra fazer pra mim, pra minha família, mas também pra fazer aqui pra vocês. E eu encontrei o ig super legal, ela nem me conhece, eu tô fazendo uma propaganda grátis aqui, que é o Tips da Brie, que é o wig dela, e ela tem várias receitas legais lá. E eu tentei fazer o petit gâteau que ela colocou lá. E aí, será que deu certo? Será que não deu? O que aconteceu com esse petit gâteau? Primeiro é uma receita, depois eu falo pra vocês o que aconteceu com ele. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Então gente, o petit gâteau ficou bem gostoso. Só que eu errei em uma coisa, lá manda colocar xilitol. Eu coloquei estévia. Estévia fica um pouco amargo se você colocar pra cozinhar. E dependendo da receita também fica amargo, não tem jeito. Já que eu já tinha que colocar chocolate amargo, coloquei o estévia, não ficou muito bom o sabor meio amargo. Mas eu tenho certeza, gente, se fizer com açúcar de coco, com xilitol, né, que o xilitol não deixa resíduo amargo. Com certeza vai ficar bom. Outra coisa também que eu errei nessa receita, foi que eu deixei um pouco de tempo a mais. Era pra deixar 7 minutos, eu fui lá e... Ah, não tá bom não. Testei, não tá bom não. Coloquei lá 15 minutos e acabou virando quase que um bolinho por dentro. Não ficou tão molinho como o petit gâteau é, né? Mas de qualquer forma, a receita é válida, tá? Só não cometa o mesmo erro que eu cometi, que o seu vai ficar bom se você colocar outro tipo de açúcar ou de adoçante e também não deixar tanto tempo quanto eu deixei. Mas eu acho que seja válida essa receita aí pra vocês. Teste aí na sua casa e me diz as mudanças que vocês fizeram pra deixar o petit gâteau ainda melhor. Eu recomendo seguir o wig dela também. Acho que ela tem um canal no YouTube também. Chips da Brie. Vou deixar aí embaixo pra você seguir também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem mais receitas low carb, aqui embaixo tem um link, vocês podem ver. E também se inscreva no canal e compartilhe pros amigos. Um beijo. Tchau!